Ora, hoje pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo sobre algo que eu não estava a contar muito de falar, mas que vou falar porque hoje houve aqui mais um desenvolvimento. E eu sei que ontem, por exemplo, o meu grande amigo Ricardo Azevedo, do canal A Minha Casa Digital, e o meu amigo João Ortiz lançaram vídeos sobre o assunto, que é o caso de a Amazon Alexa começar a fazer beta testing em Portugal. É verdade, eles receberam um e-mail, nesse caso o Ricardo recebeu um e-mail, eu acho que o João ainda não recebeu, para fazer parte do programa de beta testing para a Amazon Alexa, para Portugal, para solo nacional. O que para mim é muito bom, é um indicador que a Amazon quer de facto ter o nosso mercado e quer estar atenta no nosso mercado. Outro bom indicador é que agora já temos a Amazon Prime em Portugal, ou seja, nós pagamos a subscrição e temos acesso para além de todos os outros serviços, como é o caso do Amazon Video, do Amazon Books, etc. Temos acesso também à entrega Prime em 24 horas, sem pagar portos, ou seja, nos produtos que forem, neste caso Prime, vocês podem ter entregas sem pagar nada, 24 horas, um serviço top xuxa, muito, muito bom que cá em Portugal temos isso. Temos também todas as outras vantagens, como é o caso do Twitch Prime, etc. Isso aí, pronto, nem vou falar sobre isso. Estes eram já bons indicadores, mas temos aqui mais um, que o pessoal tem andado a receber hoje e-mails sobre isso, e é por isso que eu decidi fazer este vídeo também, para falar um bocadinho sobre isso e de porque é que isto para mim é muito importante. Todos estes últimos acontecimentos têm sido muito importantes para que, de facto, a Amazon está a dar sinais de que quer estar cá. E, no caso, hoje venho-vos falar dos e-mails que o pessoal tem andado a receber. Por exemplo, a minha namorada recebeu, vocês se calhar também já receberam, a dizer que a Amazon, neste momento, já tem suporte para Portugal. Vocês, anteriormente, se contactassem o suporte da Amazon, provavelmente iam falar com alguém em espanhol no Amazon. És alguém que vos ia dar suporte, não no vosso idioma, mas em espanhol. Seja espanhol, espanhol, ou espanhol, latino-américas. Hoje recebemos um e-mail que agora, se calhar, já não vai ser assim. Já vamos ter um suporte português. Isto é muito bom porque, pouco a pouco, passo a passo, nós estamos a chegar a um ponto em que cada vez é mais plausível termos a Amazon.pt a sério. A Amazon, não a depender da Amazon espanhola, uma Amazon a funcionar inteiramente em Portugal. Eu acredito que, se não estamos a caminhar para isso, estamos a caminhar para algo muito próximo. E acho que isto é muito bom. Acho que a Amazon, neste caso, não está a desrespeitar ou, neste caso, a não querer saber do nosso mercado. Eu acho que eles são muito atentos. De facto, todas estas coisas que têm acontecido ultimamente indicam que é esse o futuro. A Amazon, cada vez que quer estar mais presente em Portugal. E se, de facto, nós passarmos a ter, por exemplo, a Alexa em Portugal, os dispositivos Alexa passarem a ser vendidos também para Portugal. Mesmo que, em termos de armazenamento e em termos de armazém central, se eles estiverem em Espanha, mas a operar 100% cá em Portugal, com todos os serviços cá em Portugal, eu acho que já é muito bom. Eu acho que é para aí que estamos a caminhar. Portanto, pessoal, só para vos deixar aqui atualizados, digam nos comentários o que é que acham disso. O que é que vocês acham que, no futuro, a Amazon pode preparar para o nosso país. Escrevam aí, deixem like, comentem, subscrevam e vemos-nos no próximo vídeo.